Vira e mexe você ouve o termo bloqueou a coluna. Você vai a um profissional, um quiropraxista, e ele diz que a sua coluna está bloqueada. Mas afinal de contas, o que é bloqueio na coluna? O que é isso? É algo de se comer? Vou explicar para você agora. Bom, aqui você tem a coluna, que ela se compõe de vértebras, que são blocos de ossos um em cima do outro, somando todos esses blocos de ossos, dá um total de 33 vértebras. E são 22 discos entre uma vértebra e outra. E aí, como é esse negócio de bloqueou? Quando existe um desvio na coluna, por exemplo, se existe uma hipersifose, então a tendência é que haja um bloqueio. O que é o bloqueio? Bloqueio é quando pinça aqui o disco, há um pinçamento aqui, que bloqueia o fluxo normal do sistema nervoso. Isso é o bloqueio. Então, todo e qualquer desvio bloqueia a coluna. Uma rotação de vértebras vai bloquear a coluna, porque é o bloqueio do sistema nervoso. O sistema nervoso fica bloqueado. Então, a coluna, houve aqui uma hiperlordose, que é a lordose normal, que é a curva normal da coluna, mas houve uma hiperlordose. Então, ela encostou mais. Então, aqui, veja aqui direitinho. Está vendo? Então, por causa dessa hiperlordose, houve um pinçamento aqui nesse disco, não houve herniação nem nada, houve um pinçamento. Então, vai bloquear o fluxo do sistema nervoso, vai atingir a raiz nervosa. Isso que é bloqueio na coluna. É o bloqueio do sistema nervoso, não permitindo que haja o fluxo normal do sistema nervoso, que passa aqui na coluna. Aqui passa todo o sistema nervoso. Central, periférico, sistema nervoso, autônomo, simpático e parasimpático, passa tudo aqui. Então, quando existe, por causa de um desvio qualquer, existe o pinçamento, vai causar um bloqueio no fluxo normal do sistema nervoso. Beleza? Então, é a dica para você. Eu sou o Baruco Magno Crião Praxista, então curta, compartilhe, salve o vídeo para assistir depois. Enfim, colabora com esse canal, para que cada vez mais possamos postar conteúdo de valor para você. Beleza, então? Tchau, tchau. Um abraço e até o próximo vídeo.